Música Olá pra você que estava ansioso para mais um vídeo com a doutora Kátia Haranaka. Vem chegando o verão, né gente? E aí aqueles quilinhos que a gente acumulou durante o inverno, que comeu desenfreadamente, porque no inverno a gente precisa comer mais calorias para manter o corpo aquecido. E agora a gente está correndo atrás para curtir o verão com o corpo bacana. A gente está conversando com a doutora Kátia Haranaka justamente sobre as dietas milagrosas do verão. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem, Sibere, tudo bem, gente? A gente, olha, o verão é a proposta do expor o corpo, né? E é por isso que às vezes a gente fala com os gringos, com os estrangeiros, com os europeus, e eles falam, não entendo porque o brasileiro vive quase sem roupa. Mas ele também não entende que a gente tem tanto calor, né? O calor é muito maior e o fato de ter calor, você não quer que as roupas fiquem esquentando mais. E aí você se expõe nas praias, nas piscinas, e quando você se expõe, você percebe que você não está do jeito que você queria estar, né? Mas de verdade, eu até brinco que as pessoas que mais estão fora da forma é que mais usam a praia, estão lá desencanadas. A gente que está um pouquinho melhor, você fala assim, puxa, põe canga, põe um monte de coisa pra cumprir e se esconde. Então, isso é, na verdade, uma coisa pessoal. Quando a gente está bem conosco, né? Quando a gente tem uma consciência lúcida de que tudo que nós estamos fazendo durante um ano, ele foi fruto de investimento, de merecimento, você fica bem com você. Agora, quando começa a chegar o final do ano, você vê que o ano vai mudar, nós estamos mudando de ano de 2017 pra 2018, e você não construiu nada de diferente na sua vida, você vem construindo o mesmo caminho, né? A pessoa muda ano, vem ano, e a pessoa continua comendo da mesma forma, fazendo tudo igual. Então, é esse que é a depressãozinha que dá no Natal. E uma delas tem a ver com o peso, porque, gente, quando a gente fala muito sobre peso, o peso não está relacionado ao colocar biquíni, né? Fazer lipoaspiração pra ficar com o corpo no inverno, em junho, julho, pra ficar maravilhosa em dezembro. Não, é até uma falsa ideia, e é bom que vocês acordem pra isso, porque as pessoas, hoje, se você observar, as pessoas, elas fazem muita lipoaspiração no abdômen, nas costas todas, né? E aí, o que acontece? Ela emagrece nessa região, ela não muda o modo desoperante de comer, de fazer a refeição dela, de comer com nobreza, de comer pouco, né? De saber que aquilo, tudo que ela vai comer, que é muito gostoso, vai ter um preço muito alto pra sair do corpo dela, porque é muito calórico, é muito engordativo, é muito gostoso. Tudo que é muito gostoso tem que comer mais e engorda. Então, quando você se depara que você tá acima do seu peso, você saiba, você não pensa nisso, mas saiba que você vai ter as suas doenças. E as doenças, hoje, elas são as mesmas de muitos anos atrás, mas elas estão muito mais precoces. Hoje, os meninos, os adolescentes, os jovens de 20 anos já têm alto índice de colesterol, né? Que o colesterol é fruto do lanche, ele não é carne dependente, mas o colesterol é massa dependente, é o pão, é o arroz, é o doce, são os queijos, queijos doces à base de queijos. Então, nós estamos tendo as doenças do velho, que eram acima dos 60 anos, aparecendo hoje na juventude de 20. Então, essa busca desenfreada pelo gostosinho que é comer, acaba ocasionando uma alteração no formato do corpo. E nós temos hoje a gordura anormal, o ser humano está formando gorduras que não é do natural do corpo. E essa gordura anormal estão sendo retiradas com cirurgias de diversas, de lipoaspiração, cirurgias de abdominoplastia. E essa gordura, esse modo operante que a pessoa não mudou de como comer, ela continua comendo igual, aí essa gordura vai engordar onde? Porque não tem mais o abdômen, não tem mais as costas nem o flanco. Vai pro bumbum, vai pra coxa. Então, é muito comum você falar, nossa, como as pessoas estão deformadas em termos de glúteo, né? Um bumbum muito protuso, uma coxa muito imensa, cheia de gordura. Isso é veneno puro, né? Toxina acumulada no corpo. E não adianta fazer plástica, gente, se vocês não mudarem o modo de fazer o alimento ser uma coisa gostosa e não uma salvação do estresse. E nessa de querer emagrecer, doutora, com rapidez, pra ir pra praia, né? Pra curtir o verão com roupinha curta e tal, a pessoa entra numa neura de dieta que, sei lá, mil calorias por dia, não come nada e tal. E isso também causa uma disfunção psicológica, né? Na verdade, as pessoas que entram numa dieta, a dieta da sopa, vamos falar assim. Sim, uma delas. Isso, ela faz três meses de dieta da sopa. Tudo que você faz de uma forma aguda, desequilibrada, assim, vou comer sopa três meses da minha vida. Chega no quarto mês, gente, o corpo chama efeito rebote, ele não aguenta mais. Então, ele pega aquela sopa, ele fala, ó, quer saber? Eu não preciso mais disso. Aí, ele come tudo porque ele acha que tá no direito, porque ele ficou três meses sem fazer uma coisa que ele é da natureza humana comer, comer com nobreza, né? Mas comer. Então, as dietas, se funcionasse, eu faria. Mas não funciona. Não funciona. Então, pra eu ficar legal no verão, pra eu estar legal no verão, o que você orienta? Porque, assim, agora o verão, a gente já tá no verão, não adianta eu querer, ah, vou tomar sopa, vou ficar sem comer, vou fazer jejum e tal. Qual a sua orientação a longo prazo pra chegar o verão de 2019 e eu estar bem, assim, me sentindo feliz com o meu corpo? Porque não adianta também, eu tenho uma estrutura que nunca vou pesar 50 quilos. Não adianta, né? Tem gente que fala, não, eu preciso emagrecer, 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 mas a estrutura dela não é assim. Então, qual é a orientação que você dá pra eu chegar legal, bacaninha, feliz comigo no verão de 2019? Olha, a primeira coisa é a gente definir as nossas metas em relação ao peso, né? Essa coisa de estrutura, Sibeli, ela não é bem assim. Na verdade, quem define o nosso peso é o nosso joelho. Eu já devo ter comentado isso, mas vamos repetir. Sempre bom lembrar. O joelho, a estrutura do joelho da mulher é mais delicada que a estrutura do joelho do homem. Então, por exemplo, se eu tenho 1,54m, eu tenho 1,54m, o meu joelho, o máximo que ele suporta de peso seria 1,54m. Então, eu nasci, a gente nasce magrinha, bebê, pequenininho, ótimo, e a gente vai colocando essa coisa de a minha estrutura do corpo é diferente. Não, não é. A pessoa vai se deformando mesmo. Então, se você tem 1,54m, 1,54m seria o seu peso máximo. E é isso que a gente tem que ficar com a balança. A balança não é pra gente esconder da casa, não. Ela é pra você subir nela uma vez por semana e se ela realmente estiver caminhando, você caminha do lado contrário, né? Come salada de repolho com atum, eu faço essas coisas. Come mais verdura, come mais proteína, mas fica mais stand-by. Evite os doces, evite muito os queijos. Nós sabemos o que nos engorda, mas a gente tem o quê? Autopriedade, a gente não tem uma noção do que a gente realmente gostaria de ser. Então, o problema é esse. O problema não é a estrutura do corpo. O problema é que nós temos fraqueza de alma, então a gente tem preguiça, a gente gosta de ser assim. Agora, se você tá bem assim, então cala a boca, né? Porque o que mais a gente vê é a pessoa reclamando. Ah, eu não consigo emagrecer, aí é o culpado da minha mãe, é o culpado da meu marido. Não existem culpados, existe falta de atitude. Então, defina isso. O homem, ele tem uma vantagem que a estrutura do joelho dele é mais potente, então ele pode ser de 5 a 8 acima da altura. É uma estrutura bacana, mas tem que também ser vigiada, porque se você sai da vigilância, você vai se extrapolar. E aí você começa, começa hoje a criar uma estrutura melhor. De uma maneira básica, a gente seria assim, uma alimentação que você substitua, não coma sal refinado em momentos nenhum. Use sal grosso batido no liquidificador, porque ele, para temperar o seu feijão, o seu arroz, o que seja. Porque ele tem 50, 70 minerais, isso é muito bom. O sal refinado só tem dois, né? Só sal grosso. Como sal grosso bate... Isso, é barato, é mais barato que sal refinado. É verdade. Que as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro para comprar o sal rosa do Himalaya, ele tem 90 minerais. Excelente, compra o sal grosso e faça isso. Mas tenha a decência e o equilíbrio de fazer umas refeições pequenas, saia com fome da região. Não fica na mesa comendo e conversando, comendo e conversando. E tem as pessoas que passaram o ano de 2018 bonitinhas, elas eram obesas nesse caso, atividade física foram fazer, procuraram um profissional para melhorar a alimentação, e agora elas ficaram com aquelas pelanquinhas do emagrecimento. Sim. E isso mexe com a autoestima da pessoa. Qual a sua orientação? Tipo, cirurgia plástica resolveria isso? Fazer uma cirurgia plástica para tirar aquelas pelanquinhas que ficam no braço, na lateral da cintura. A flacidez, né? A flacidez de pele. Exatamente, a flacidez. Porque se você engorda, se a gente tem uma... É como se fosse uma gravidez crônica, né? Se você coloca um volume de gordura, aquela pele distende, então ela fica cronicamente, ela não fica nove meses para sair o bebê e para depois ela murchar. Não, ela fica lá 15, 10, 20 anos sendo obesinha. Aí arranca a gordura, né? Emagrece. Aquela pele tadinha, ela ficou 20 anos naquela distensão. Até ela se acostumar na posição correta dela, eu diria que vocês, por favor, cheguem no peso que vocês acham que tá bom, que não vai, né? Que tá ok. Mas adicione um exercício físico, no mínimo, no mínimo um ano. Eu gosto de pensar num exercício físico pra esses que tiveram essa gravidez crônica, né? Essa flacidez importante, tem que ter um exercício físico no mínimo três vezes por semana e de uma maneira constante e eficiente. Por quê? Porque a única maneira, gente, de melhorar a flacidez de pele, e essa é a única maneira mesmo, né? Que a gente, o bisturi não melhora a flacidez de pele. O bisturi, ele retira a pele. Então, não é que você ficou menos flácido, é que você retirou o excesso de pelanca, né? De pele sobrando. Exercitando, e o exercício, ele faz diferente. Quando você exercita o músculo, né? A musculatura vermelha estriada, você cria traves de fibrose. É como se o músculo jogasse umas, umas, como se diz, de pesca lá, uns anzóis na pele. E essa musculatura, ela retrai, porque ela hipertrofia, ela fica grande, né? Gordinha. E ela traz a pele junto. Então, eu tenho vários pacientes, principalmente os homens, que têm uma estrutura melhor, que não precisaram de plástica. Que eles fazendo assim, mas eu vejo em três anos, três anos de um exercício correto, três vezes por semana no mínimo. Aí, isso funciona muito. Agora, simplesmente, vai, né? Tenho dinheiro, ou financio, sei lá o que vocês fazem de loucura, faz a plástica, tira, né? Retira a cirurgia, a flacidez do abdômen, das costas, fica um pouquinho cheio de cicatriz, né? Aparecendo uma, eu sou cirurgia plástica, gente, mas eu não gosto de cicatriz. Então, na medida do possível, a gente tem que orientar para que vocês deixem isso como a última das opções. Então, a minha dica seria, a minha dica não, a minha orientação, como pessoa que entende da medicina de cirurgia plástica, é, chegue no seu peso, que você está ok, mantenha esse peso no mínimo um ano, e mantenha o exercício físico de maneira constante por três anos. Não saiu, não melhorou, essa flacidez, aí você merece fazer uma plástica nisso. Bom, gente, não tem milagre. O negócio é persistir, foco, dedicação, se cuidar com amor, a doutora Kátia sempre orienta a gente, tenha respeito por você, se ame, cuide-se com carinho. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica, mais uma vez, que está de cara nova. A clínica está de cara nova, vocês precisam ver que lugar magnífico, já era bonito, e ficou mais legal. Para ver um pouquinho disso aqui, entra no site da doutora Kátia. Nós, que estamos aqui, precisamos ter esse ambiente de energia boa, de local agradável, e faça isso você também com o seu trabalho, você com a sua casa, porque para a nossa alma, o ambiente de trabalho, ele também faz parte do corpo. Então, quando você coloca o seu lugar de trabalho de uma forma mais agradável, com uma planta, com uma decoração melhor, sem muita bagunça e sujeira, isso te deixa em paz também. Lembrando sempre que autoestima, auto é eu mesma construo, e vocês, nós todos, precisamos todos os dias construir essa autoestima conosco mesmo, isso é autovalorização. Mesmo que uma coisa não esteja indo bem, ela vai ser melhor, o dia seguinte sempre será melhor do que esse dia de que vocês estão achando que não está bom. Porque a Suprema Inteligência do Universo, a Divindade, ela sempre faz da maneira mais suave para a gente. A gente é que não entende que é dessa forma que funciona. São as leis de amor. A lei do amor, o amor é a maior lei que rege o Universo, e ela é poderosa. Mas a gente precisa introspectar, a gente precisa praticar essa lei do amor como autoestima, como eu construo o meu amor por mim mesma, e aí eu espalho para todo mundo, porque a gente não tem uma coisa que a gente, a gente não dá algo que a gente não conheça na profundidade. Até mais. Olha que bela orientação da doutora. Fica de, uma orientação para você para o ano de 2018. nosso carinho por vocês, a gente te espera em 2018. Vamos preparar um material maravilhoso e continue acompanhando o nosso canal. Deixe o seu joia, siga-nos em todas as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, e comente, compartilhe, até breve. Um ótimo ano para vocês. Até mais, gente. Tudo de bom. Tchau.